Mais uma quinta-feira e um novo episódio é ambiente de trabalho. Jana, eu sei que muitas meninas aí de casa têm dúvidas acerca de que look usar no ambiente de trabalho, principalmente nos dias quentes, né? Sim, o que pode e o que não pode usar. Lembrando que nós também somos avaliadas pelo look que usamos no ambiente de trabalho. Então é sempre importante a gente estar elegante e com o look adequado. Mas então, a dúvida que eu também acho que tem bastante é make. Maquiagem para trabalho é muito mais simples, vocês imaginam. Maquiagem clean. Um BB Cream funciona, vai ter um passo às imperfeições, deixar a pele bem coberta e um pó compacto é uma ótima porque vai ajudar na durabilidade da maquiagem para o resto do dia. E eu vou deixar também um link aqui no final do vídeo para vocês verem uma maquiagem completa para trabalho que, ó, tá de arrasar. Então, a gente também não pode esquecer do cabelo. Eu gosto dele um pouquinho preso. O que vocês acham? Solto, preso? Cabelo caindo no rosto é tipo assim, não funciona de jeito nenhum. Vamos ver o que o Aledson, especialista de NL, vai contar para a gente com certeza que ele vai falar de hidratação. Se a gente prende o cabelo muito tempo, gente, danifica o fio. De alguma forma vai quebrar um pouquinho. Um coque num dia, um rabinho no outro, um rabinho de lado aqui, rabo de cavalo e por aí vai. É muito rabo, cabelo muito preso. Então danifica de alguma forma. Então não esquece do passo lá em casa. Deixa ele saudável, deixa ele bem hidratado para você poder usar à vontade. E agora, por onde a gente começa, Carol? Jana, eu tenho um look perfeito para o ambiente de trabalho, essa saia e essa blusa. E agora é hora do Fique Diva! Nossa, ficou lindo. Olha só como está super adequada, Jana. Essa saia ficou super elegante em você. Para os dias quentes ela é perfeita, ela é midi. Mais um pouquinho. Sim. Você está usando uma regata, que ela é super básica, porém ficou maravilhosa. Você combinou com esse colar, ficou maravilhoso. O decote, está vendo o decote? Como ele não está vulgar, ele está elegante. Está apropriado. Está na medida só. E ainda ajudou o cabelo preso. Deixa, eu acho, que esse ar mais elegante. Eu gostei disso. A maquiagem também está ótima. Pele bem coberta, mas dá para ver que é uma pele natural, se não está tudo muito carregado. O olhinho um pouquinho esfumado, boca nude, bastante máscara de cílios, é isso aí. E essa maquiagem se usa bastante, né? Isso sempre. E para finalizar, Jana, que a gente não pode esquecer, é a bolsa de trabalho, né? A bolsa de trabalho geralmente é uma bolsa um pouco maior. Por quê? Porque ela tem cabelo top, agenda, documentos, tudo que a mulher precisa, né? E maquiagem. E a maquiagem. Eu falei que maquiagem é uma dica boa. É levar um batom um pouquinho mais escuro, que se tira o nude rapidinho, troca o batom rápido e consegue estender para um happy hour, uma festa, sei lá. Ah, isso é importante, né? Um itenzinho que você levar mais na bolsa, você transforma a maquiagem. Uma sombrinha, um batom, coisa toda diferente. Meninas, eu adorei a produção de hoje. Eu espero que essas dicas tenham ajudado muito vocês. Não se esqueçam. Inscrevam aqui no canal. Fiquem sempre ligadinhas todas as quintas aqui com a gente. Um beijo e até a próxima. Outra coisa, meninas, postem uma foto com a sua produção do trabalho com a hashtag Fiquediva. Nós vamos comentar e vamos dar like lá na sua foto, tá bom? Um beijo e até mais. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio. Deixem seus comentários, suas sugestões para os próximos vídeos. E, é claro, a gente vai gravar para vocês. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.